E agora mesmo você vai dizer quem é o pai desse filho? Eu, senhora, não, eu não posso dizer. Fala, sua descarada. Fala de uma vez ou eu arrependo a sua cara. Você entendeu? Meu Deus, patroa, não bate nela. Não, não, seu infeliz, me solta. Me solta, me solta. Isso, podem me bater, acabem comigo. Mas soltei a minha filha, soltei ela, pelo amor de Deus.